Tudo bom! MC caiu da Coreia! Essa daqui é da hora! BH regressor! Segura nós! E que na hora? E que na hora? Coloca na barra! Uma gaiapé batada Foi uma grana maluca Ela tá com outro macho Eu arrumei uma puta Ela tá com outro macho Eu arrumei uma puta Saí da depressão Não tô sofrendo mais não Eu me libertei Não tô com uma carreira não Eu me apaixonei Por aquela maluca Eu arrumei uma puta Eu arrumei uma puta Uma gaiapé batada Foi uma transa maluca Ela tá com outro macho Eu arrumei uma puta Ela tá com outro macho Eu arrumei uma puta Uma gaiapé batada Foi uma transa maluca Ela tá com outro macho Eu arrumei uma puta Ela tá com outro macho Eu arrumei uma puta Saí da depressão Não tô sofrendo mais não Eu me libertei Não tô com uma carreira não Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por aquela maluca Eu arrumei uma puta Eu arrumei uma puta Eu arrumei uma puta Então eu me powi uma puta Eu arrumei uma puta Eu arrumei uma puta Obrigado.